Coisas de Agora. Apoio DJ e Chevrolet. O Volkswagen está lançando dois novos modelos da família Gol. O Gol Rally e o Gol Trek. Esses dois carros vêm dentro da linha 2014 da Volkswagen. O Gol Rally é um modelo já muito conhecido do mercado, modelo de grande sucesso, que vem agora numa nova edição com visual mais robusto, novos itens de série como ar-condicionado, pacote elétrico completo que compreende vidros, travas, espelho elétrico e alarme com controle remoto, além de todo um visual mais arrojado e esportivo. Além do Gol Rally, o Volkswagen tem também agora um novo aventureiro, o aventureiro de entrada que nós chamamos. É o Gol Trek. O Gol Trek é oferecido na motorização 1.0, com quatro portas. Esse carro traz suspensão elevada, com pneus aro 14 de uso misto. É para aquele consumidor que busca um veículo para usar na cidade durante a semana e quando precisa fazer alguma coisa fora da cidade ou viajar com os parentes e amigos, possui um carro aventureiro que está adequado a esse tipo de utilização. Em comparação aos modelos tradicionais do Gol, estas versões possuem suspensão elevada. São 23 milímetros na versão Trek e 28 milímetros na Rally. O Gol Trek vem equipado com pneus de uso misto, um diferencial que reforça o visual exclusivo. Na prática, esses atributos permitem que os veículos superem obstáculos em estradas ou caminhos com pavimentação irregular, sempre entregando o conforto, a estabilidade e a segurança, característicos dos modelos Volkswagen. O Gol Rally tem dianteira imponente, para-choque robusto e elegante. Faróis auxiliares que combinam as funções de luz de neblina e de longo alcance. Grade tipo colmeia, destacando o logotipo Rally. E faróis duplos com máscara negra. Na lateral, as rodas de liga leve aro 16 e paralamas com molduras salientes reforçam a robustez. E na traseira, lanternas escurecidas. Escapamento com ponteira cromada e adesivo preto no para-choque. O interior traz tecidos em tom escuro, painel com nova pintura, banco do motorista com ajuste de altura, pedaleira esportiva e porta-malas totalmente revestido, com rede para fixar volumes e iluminação de cortesia. O Gol Rally traz de série ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos e direção com ajuste de altura e distância, entre outros itens. Entre os opcionais, o Gol Rally dispõe de itens como volante multifuncional, com comando do rádio e iSystem integrados, que pode trazer também shift pedals na versão iMotion, banco traseiro bipartido e opção de forração em couro nativo. A versão Rally do Gol traz o motor total flex 1.6, com 104 cavalos de potência e 15,6 kgfm de torque, ambos com etanol. A transmissão de cinco marchas pode ser a manual ou a automatizada, a SGI Motion. O novo Gol Rally acelera de 0 a 100 km por hora em 10,3 segundos e atinge a velocidade máxima de 181 km por hora, com etanol. No quesito segurança, o modelo tem de série airbags duplos dianteiros ligados ao detector de acidentes. Um dispositivo que aciona as luzes de emergência e do interior do carro em colisões. Os freios ABS, também oferecidos de série, contam com um alerta de parada de emergência, o ESS, Emergency Stop Signal. Quando o motorista pressiona o pedal de freio de forma acentuada, mantendo uma frenagem mais consistente, o sistema de segurança aciona as luzes traseiras de frenagem de forma intermitente. Ao parar completamente, as luzes de freio se apagam e o ESS aciona o pisca-alerta. O sensor de aproximação de obstáculos traseiros é oferecido de série no Gol Rally. E se o modelo estiver equipado com um novo rádio, que é opcional, exibe na tela central a silhueta do veículo visto de cima, facilitando as manobras de estacionamento. Versão inédita na linha Gol, o Trek tem carroceria a quatro portas. O design off-road do modelo conta com para-choques na cor da carroceria, faróis dianteiros duplos com máscara negra, lanternas escurecidas e refletores na traseira. O ar robusto se acentua nas laterais com as molduras salientes nos paralamas e adesivos Trek. Além dos adesivos pretos que cobrem as colunas B e rodas opcionais de 14 polegadas. O interior aconchegante e esportivo tem forração escura, bancos dianteiros com bolsos porta-revistas e detalhes como vidros dianteiros elétricos, para-sóis com espelhos iluminados e banco do motorista regulável em altura, como o Gol Rally, entre outros itens. Entre os opcionais estão o volante multifuncional, ar-condicionado e iSystem com função Eco-Comfort, que auxilia o motorista a dirigir com mais economia. O motor 1.0 litro TEC Total Flex, que equipa o Gol Trek, tem 76 cavalos de potência e 10,6 kgfm de torque. Marcas alcançadas com etanol no tanque. O câmbio é manual com cinco marchas. Com esse conjunto, o modelo alcança a velocidade máxima de 160 km por hora e acelera de 0 a 100 km por hora em 14,1 segundos. Com freios ABS e airbags frontais de série, o modelo também conta com o Crash Detection System e o Emergency Stop Signal, assim como o Gol Rally, sistemas que garantem alto padrão de segurança aos veículos Volkswagen. A gente queria agradecer a você que ajudou no nosso tratamento contra o câncer. E também a você que ia contribuir, mas não conseguiu. A gente sabe, sua vida é corrida. É tanto trabalho, que não sabe a tempo pra nada. Pra nada. Nada. A gente sabe, sua vida não é fácil. Por isso, se a gente puder ajudar em alguma coisa, é só ligar. Coisas de Agora Apoio DJ e Chevrolet 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 Apoio DJ e Chevrolet